Olha só, durante a Semana Internacional do Café, o presidente da Colchupé, ele falou sobre os danos do granizo nas lavouras. Você vai ver agora, põe no ar. Recentemente, a região do sul de Minas, ali na região de Cabo Verde, Alfenas, a gente sofreu com uma chuva de granizo. Qual o recado que o senhor deixa para esses cafeicultores, para toda a cafeicultura em geral? Cláudio, a minha mensagem não poderia ser diferente. Tem que ser de não desânimo, de otimismo, visto que representa o café para a nossa sociedade, não só brasileira, mas para o mundo todo. E momentos como esse, nós já vimos no passado. Ele é um pouco sacrificante para o produtor, para a família dele, mas nós temos muita resiliência. Esse produtor de café é resiliente. E com certeza, tenho certeza que em dias melhores de cá, isso é necessário que algumas ações sejam tomadas por conta desses produtores, dessas famílias. Uma delas, que posso falar não em nome da Colchupé, só, mas de outras cooperativas, que esses produtores, que esses produtores busquem, junto às cooperativas de inquilinatura, algumas soluções para resolver aquele problema. Principalmente, embasados num laudo técnico do nosso agrônomo. Dizem que todas as cooperativas estão apostas para acatar essas necessidades, essas demandas do produtor, para que ele possa reconduzir as suas propriedades, o café, da mesma maneira que a história das suas famílias vem ao longo dos anos. Muito bem. Então, olha, você está vendo aí a Colchupé, a maior cooperativa do mundo. Do mundo! Do mundo!